Olá, aqui é a Andrea Volei da Pedagogia Pântica e a nossa reflexão dessa semana vai ser como é que nós, papais e mamães, podemos fazer para empoderar os nossos pequenos. Bom, nós viemos aí de uma educação bélica. O que isso significa? Nós, a nossa geração, foi criada em uma formação punitiva, onde a gente acredita ainda hoje que a punição é a melhor forma de controle. Mas o que a punição faz? A punição tem um efeito imediato, mas a longo prazo ela traz consequências muito ruins, porque se a criança deixar de agir por medo, é este padrão que ela vai estabelecer na vida dela toda. Então, ela vai deixar e se omitir muitas vezes de fazer as coisas coagida pelo medo e não pela autenticidade daquilo que ela acredita e não por convicções próprias e não por segurança em acreditar que uma coisa pode ser melhor ou pior. Então, nós temos que escolher se nós queremos uma educação instantânea, onde a gente vai resolver os conflitos ali de uma forma muito dura, mas no controle, mas que a longo prazo isso tem uma consequência ruim. Ou nós vamos entrar por um caminho mais desbravador, que é a educação pela reflexão, é a educação pelo ensinamento, é a educação pelo diálogo. Então, vão aqui hoje algumas sugestões de frases, frases específicas que você pode falar e adotar com o seu filho em horas, em situações assim conflituosas e que vão trazer grandes resultados. Mas antes de te passar essas frases, eu quero te dizer uma coisa, a gente não muda nada com uma varinha mágica do dia pra noite. Então, antes de aplicar as sugestões que eu vou dar pra você, é preciso que você faça uma auto-observação, tá? Então, primeiro, são três etapas que você vai passar antes de aplicar as frases. A primeira é você perceber o seu discurso, você prestar atenção no que você tem falado com frequência pro seu filho. E aí você, se você quiser, se você for bem organizadinho, você pode até anotar o que você anda falando com muita frequência, quais são as frases que você afirma pra ele todo dia. E aí você vai observar se você tá mais no discurso negativo ou se você tá no discurso positivo, tá? E aí, se você observar que o seu discurso tá, sim, muito pesado, a segunda etapa é você frear esse discurso. Então, muitas vezes você vai tomar consciência só depois que você falou, mas aí você continua observando até chegar o ponto que você vai sentir a vontade de falar, mas a consciência vai vir e você vai agir de uma outra forma. Então, vamos lá, recapitulando. A primeira etapa é você observar aquilo que você tá falando com frequência pros seus filhos. A segunda etapa é parar esse discurso, cessar com esse discurso muito negativo e punitivo. E a terceira etapa é realmente dar um significado interno de um discurso diferente. Porque se você simplesmente não fala ou você prende essa sua expressão negativa, mas isso não se resolve internamente em você, isso vira uma panela de pressão. Você vai segurar por um tempo, mas uma hora vai explodir e a bagunça vai ser grande. Mas é muito grande. Então, quando você estiver mudando o seu discurso, tem que fazer um trabalho interno pra que esse novo discurso seja uma verdade interna. Você só vai convencer os seus filhos quando o seu discurso estiver alinhado com aquilo que você realmente acredita. Então, não tem uma receitinha pra gente fazer algo que vai dar certo, mas que não seja uma verdade pra você. Então, é um trabalho de profundidade e de autoconhecimento, né? Então, vamos lá nessa jornada. E aí, você então tá pronto pra poder usar essas frases que eu anotei aqui, que eu vou dizer pra você agora. Então, vamos lá pras nossas frases de empoderamento. A primeira delas, nós vamos vencer com o sentimento de pertencimento. Todos nós temos a necessidade de pertencermos. E quando a gente faz a criança se sentir pertencente, esse é o primeiro passo pro empoderamento. Então, em algum momento que você estiver brincando com ela, algum momento oportuno do dia, você se conecta, olha nos olhinhos dela e diz, você faz parte, você é muito importante pra nossa família. E dá um abraço. Simples assim. Continua brincando, tá? Então, são pequenas frases, dicas em momentos certos que podem fazer grandes diferenças pra essas crianças. Em outro momento, quando estiver acontecendo algum conflito, que todo mundo estiver agitado, você pode dizer o seguinte. Eu acho que nós estamos muito chateados pra resolver isso agora. Mas eu gostaria de conversar com você quando nós estivermos mais calmos. Essa sugestão eu tirei aí do livro de Disciplina Positiva, da Jane Nelson. Algumas sugestões aqui são desse livro, ok? Então, quando estiver em uma situação, estiver fugindo do controle, se conecta com ele e coloca a resolução, ou a conversa, a reflexão sobre isso em um outro momento. E aí depois você retoma. Quando você estiver com capacidade e esse autocontrole mais regular, tá bom? Uma outra sugestão de frase, a frase número 3. Eu gostaria muito de elaborar uma solução com a qual os dois se sentissem bem. Então, se tem um conflito entre você e o seu filho, você pode parar e dizer isso. Vamos encontrar uma solução pra que nós dois, que a gente possa se sentir bem e expressar o seu sentimento. Ou se é um conflito entre os irmãos, vamos pensar juntos em uma solução que todo mundo vai sair bem. aqui desse conflito, e aí você vai escutar cada um deles, vai dar voz a cada um deles e vão achar uma alternativa. Cada um vai sugerir algo pra ser recompensado e pra que aquela situação se equilibre, tá? Mais uma frase. Eu entendo como você tá se sentindo. Eu também me sinto assim, muitas vezes. Então, gente, nessa frase, você tá mostrando o quê? Empatia. Então, você mostra pra criança que aquele sentimento dela é um sentimento humano. E que nós precisamos pensar sobre eles e perceber qual é a melhor forma de lidar com eles. Então, quando você se coloca como igual e mostra pra ela que você também tem aquele sentimento, que você também tem algumas estratégias pra lidar com ele, vai explicando pra ela que ela também vai encontrar as ferramentas que ela precisa pra lidar com as diferentes situações do dia a dia. Vamos lá pra mais uma frase. Quando eu fico nervoso, eu me sinto assim. Então, você explica o que você sente. Não precisa ser só quando está nervoso. Pode ser, quando eu fico triste, eu sinto... Aí você explica o que você sente no seu corpo. Quando eu fico nervoso, o meu coração acelera, a minha respiração fica mais rápida, eu fico muito vermelho. Explica pra ele o que acontece quando você sente, o que acontece no seu corpo. E aí você vai pedir pra que ele observe quando acontecer com ele também. Essa outra frase, ela é complemento da primeira, que é... Você está disposto a prestar atenção no que acontece no seu corpo na hora da raiva? Ou na hora de qualquer outro sentimento, né? E o que você vai fazer pra se acalmar? Então, a gente já puxou um pouquinho mais. Além de observar, pensar em qual estratégia ele vai usar pra se acalmar. E aí você pode sugerir. Se é contar até 10, se é respirar profundamente, se é sair e caminhar um pouquinho pra ficar mais tranquilo. Se é, de repente, mudar o pensamento. Então, você vai encontrar com ele uma estratégia pra que ele perceba o que faz ele sair desse estado e se acalmar. Deixa que a criança te ajude a pensar nessa solução. E não a gente simplesmente impor. Faz isso aqui que isso aqui resolve. Não. Deixa ele trazer pra você. Você conta a sua experiência e deixa que ele observe o que é que funciona pra ele. Tá? E por último. Parabéns, você está trabalhando firme pra se conhecer melhor. Você tem vontade de continuar trabalhando nisso pra melhorar? Então, gente, essas frases é lá do livro de Desilvina Positiva. Algumas, né? Lá tem várias sugestões. Então, depois que você percebe que a criança já tá caminhando pra se autorregular, você reconhece isso e mostra pra ela, nossa, como você tá realmente se esforçando? Você quer continuar assim? O que você achou aí desse novo comportamento? Foi melhor? Então, essas reflexões nós precisamos conduzir pra que as crianças comecem realmente a ter essa percepção, né? Porque pra desenvolver essa percepção, nós estamos desenvolvendo, então, inteligência emocional. Que é a base pro equilíbrio de todas as pessoas. Então, vamos fazer isso. A gente vai se regulando, percebendo como é que a gente lida com tudo isso. E junto com isso, a gente vai explicando pros nossos filhos a maneira que eles podem fazer também. E pra tudo isso, a gente precisa estar sempre nutrindo, nutrindo os nossos conhecimentos, observando os nossos pensamentos, escutando. Aqui na internet tem muita gente falando desse assunto. E sempre estando atentos às melhores formas de resolver as situações. Porque assim, nós vamos estar criando crianças muito mais empoderadas, muito mais felizes, muito mais saudáveis. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A sugestão pra vocês do minicurso de brincadeiras quânticas pra crianças. Então, nesse minicurso, eu dou várias sugestões, várias dicas do que fazer pra criança se perceber. Perceber melhor o seu corpo, estimular os sentidos. E todas essas brincadeiras quânticas vão levar a criança a caminhar aí neste caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Tá bom? Então, um grande beijo e confiança quântica!